Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus eu estou bem. E agradecida, né? Por mais um dia que o Senhor nos deu. Nós estarmos aqui na sua presença, né? Porque onde nós estivemos, o Senhor está conosco, Santo de Deus. Então, gente, eu também agradeço muito a vocês. Eu tô com problemas nesse meu olho, ó. Então, tá pra vocês verem, ó. Eu já amanheci doendo muito. Então, meus amores, eu queria... Eu quero... Eu tô precisando muito de vocês. Pra vocês visualizar meus vídeos, dar uns like. Porque, gente, eu não tô fazendo mais a meta. Há dois meses. Aí, quando é no outro mês, aí é bem pouquinho. Vai juntando, né? Pra poder receber alguma coisinha. Muito pouco, muito pouco mesmo. Mas aí, a gente se desanima. Eu só não deixei aí. Eu deixei por causa de vocês. Mas, mesmo se fosse por dinheiro, ela tinha saído fora. Só mesmo por vocês. Porque ninguém tá ganhando. Não é só eu, não. Eu vejo o pessoal reclamando. YouTube grande. Menos esses... YouTube que conta piada. YouTube que aparece de todo jeito, né? Aí, as pessoas gostam. Mas, se for trabalho, se for ensinando a trabalhar essas coisas, é difícil, viu? Vamos pro trabalho de hoje. Gente, nós vamos fazer um cobre-bolo. Eu comprei esse cobre-bolo, né? No mercado. E aqui, a gente vai... Aqui, eu peguei uma garrafa pet, ó. De dois litros. E cortei, ó. Deixando. Até a tampa. Dezesseis centímetros, viu? Ó. Dezesseis centímetros. A largura eu não preciso, porque a garrafa pet é tipo bonito, né? Vocês já sabem qual é. Gente, vamos fazer um cobre-bolo. Nós vamos fazer... É... Uma boneca... De São João, viu? Pra ela ficar... Cobrindo os bordes de milho de vocês, viu? Escolar o meu mais um pouquinho, gente. Tirar mais um centímetrozinho. Isso vai ficar muito alto, não é? É assim, tá bom, viu? Encheve os seus braços aqui, né? Senão, também, vai ficar sem pescoço. Aí, aqui... Eu cortei, ó. Meu Deus, eu tava com as duas fitas métricas. O bicho pode sumir a fita métrica, viu? Aqui, gente, eu cortei um tecido. Até vou ter umas emendinhas. Mas não vai dar pra ver, não. Que a gente vai franzir, ó. De xadrez. Vou ver aqui, mais ou menos. Porque eu queria fazer de xadrez, né? Daqui a São João. A medida aqui, ó. Tá um metro. Quero cinquenta e um, ó. Um metro, dois centímetros. Um metro, né? Só que eu faço assim, ó. Se eu quiser fazer a saia bem franzida, pode até botar mais. Se você quiser fazer só da largura mesmo, é... Do couro de bolo, aí você mede assim, ó, gente. Vocês vão medindo assim, ó. Ó, tô já medindo. Que delícia. Pode até fazer a marquinha aqui, ó. Pronto. Vou fazer a marquinha bem aqui, ó. Pra dar pra eu vedar. Ó, aí vocês vão medindo, né? Vão medindo aqui. E vão medindo. Até chegar... Cadê a marquinha? Tá aqui. Até chegar aqui, ó. Se vocês quiserem fazer, é pra ele ficar justinho assim, né? Franzido só de cima. Só que esse meu, eu vou ter até uma emendinha, porque eu quero que ele fique um pouquinho transidinho embaixo também, como uma saia, né? Tanto em cima como embaixo, ó. Aqui eu deixei as partes brancas, porque o tecido é pouco. Mas ele vai ficar bonito. Eu vou colocar renda, um monte de coisa, viu? Aí, meus amores, agora eu vou cortar a cabeça da boneca e os braços. Viu? Aí, depois eu volto. Aqui minhas princesas, ó. Eu já franzi, ó. A saia. Eu coloquei um bico. Eu tô falando pra vocês, né? Que eu vou fazer ela uma boneca de São João, né? Aí eu coloquei um bico, ó. Já franzi a saia. Ela aqui, ela tá prontinha, ó. Pra cobrir o portão. Pra cobrir aqui o portão, né? Aí eu fiz as mãos. Eu vou só passar a medida aqui pra vocês. Ó, eu cortei ela nesse tamanho. Eu vou... Porque se tiver... Se ela tiver grande, né? Aí eu corto mais um pouquinho aqui. Mas eu vou medir o tamanho que eu cortei, ó. 26 centímetros. Eu vou cortar aqui onde é mais larguinho que é no cotovelo, ó. Tá com 12. 12, né? Então, pronto. É isso. E aqui 26. Onde é mais largo é 12. Aqui eu afinei mais um pouquinho. Aí na mãozinha aqui, ó. Eu deixei com 12 também, viu? Tem mais alguma coisa? A cabeça. Já vem, já prontei. Já enchi, ó. Tá toda cheinha. A cabeça, gente, eu cortei com 21, viu? É o que eu corto sempre, ó. Ele tá com 30, porque depois de cheio, né? Mas eu cortei ele com 21, viu? Porque estica, né? Aí depois de cheio, tá com 30. Aí, pra cobrir... Essa parte aqui vai ser o corpo dela, ó. Aqui vai ser a saia, né? Que é o cobre-bolo. E essa parte aqui é o corpo, gente, ó. Viu? Que eu vou colocar aqui. Aí, pro corpo... Eu fiz, ó. Eu fiz um paninho assim, ó. Eu cortei aqui mesmo, pela medida do pescoço, ó. Viu? Eu fiz aqui, ó. Aí aqui a gente vai puxar. Vai esticar aí, bem esticadinho, né? Eu gosto de franzir. Eu vou passar um franzirinho. Eu vou puxar pra ele ficar salvo. Tem um esticadinho. Porque aqui é o corpinho. Aí, pra cá, ó. Eu cortei esse tecido. Que é pra fazer a blusa. Dobrar, né? E fazer a blusinha aqui, ó. Aí eu medi também na garrafa, ó. Mas não dava ainda. Eu coloquei e medi aqui também. Viu? Que é pra ser a blusa. E aí, a gente vai colocar. Depois a gente faz as mangas, né? Eu vou dobrar aqui, só pra ver. E pra fazer os braços, ó. Tá vendo? Vai ficar muito bonito. Aí, agora, o que nós vamos fazer... Vamos cuidar logo dessa parte, né? Aqui eu liguei o ferro, ó. Pra me passar aqui, ó. Mas ainda não tá bom, não. O ferro já tá frio, gente, ó. Aqui é só mesmo pra acertar que eu passo. Ah, tá começando a esquentar. Eu não passo ele pra dobrar pra dentro, não. Porque eu vou... Olha, você não quer cuidado, né? Amassar mais um pouquinho desse lado, ó. Deixa eu ver. Vou amassar mais um pouquinho aqui. Porque ele fica bem certinho. Ó, fica bem certinho. Aí, agora, nós vamos cobrir, gente, com isso aqui, ó. Vamos colocar. Fazer primeiro aqui um franzido. Vamos lá. Agora, a gente vai transir aqui, ó. Eu vou passar um transidinho aqui, viu? Então, rodinha, que é pra gente vestir aqui. Vestir essa partezinha dela. Acho que essa aqui era pra tentar dar um pouquinho pra dentro. Ó, aqui eu franzi. E a gente vai vestir aqui. Gente, no canal, eu tenho vários... Vários não, mas deve ter uns três ou quatro modelos, viu? De... Tá com vontade de apertar mais um pouquinho aqui, ó. Mas, quando a gente aperta, ele sobe. Se eu queria que ficasse assim, bem mustinho o pescoço. E aí... E aí... Tchau. Já tava fazendo de puto, tá bem acochadinho, mas eu acho que tá bom, ó. Tá só igual, né? Tô puxando, tá vendo? Tchau. Às vezes precisa encostar mais, gente, pra ter um apoio. Aí, encosta aqui, ó. Eu vou encher ele aqui com os retalhos, assim, ó. Porque, pra não ficar fazendo esse barulho, né? Porque assim ele fica muito fraco. Eu vou colocar os retalhos pra ele ficar bem... Aqui em cima, ó, eu vou dar uma arranhadinha, pra poder colar e ele não ficar liso, viu? Não faltar. Essa cor é bonita, né? Bonita pra cozinha, ó. Isso aqui é com preguiça. Não é preguiça não, como com preguiça. Preguiça é do diabo. Isso aqui é... Só mesmo pra me procurar um alívio. Tipo, eu sei que eu tenho um alívio pra ele. Não sei se resolve. Aqui é a cabeça da boneca, gente, ó. Eu vou furar um buraco aqui. Aqui nós vamos fazer o buraquinho pra meter a cabeça. Vamos ver aqui, né? Tomara que eu não tenha feito muito grande. Mas não, isso aqui é pra colocar aqui, ó. Ó, gente. Fica só... Só a benção. Gente, a cadeira é muito chata, eu passo tempo rodando aqui. Agora aqui o que eu vou fazer... Eu acho que a gente vai arrumar, né? E aqui, gente, ó, eu vou passar uma costurinha. Viu? Botando ele pra dentro, ó. E pregando aqui, ó. No outro. Mesmo jeito atrás. Essa cabeça fica bem segurinha, gente. Vou colocar uma linha dessa cor. E vou fazer aquela costura. Ficará muito lindo, lindo e maravilhoso. Dessa mesma corzinha eu não tenho. Vou colocar uma ponta aqui mais... Pela escura eu não tenho jeito. A gente faz que não dá pra ver os pontos. Tá o pontinho escondido, né? Minhas princesas, minhas princesas, cadê vocês? Que eu não tô encontrando mais. Gente, o meu povo sumiram. Tomara que vocês tenham sumido por uma causa justa, gente. Porque tem que ir trabalhando, porque tem que ir fazendo alguma coisa, né? Ó, aí aqui atrás eu já vou começar, ó. Eu vou... Aquele mesmo jeito que a gente costura, ó. Eu dou um ponto aqui... E dou um ponto na cabeça, ó. Um pontinho na parte do corpo, né? E um pontinho na parte da cabeça. E aí eu vou puxando, ó. E ela vai entrando pra dentro. Viu? O que não precisa, ó. Já peguei o pescoço, ó. Um pegadinho, né? E agora a gente vai só... Arrumar a cabeça, né? Tem que arrumar. Este abuso... Deixa eu ver se abriu logo. É porque depois que você é pegado ali, vai dar mais trabalho. Aí a blusinha aqui, ó. Vou dobrar, porque ela tá grande. E vou pegar ela aqui, gente, ó. Viu? Ó. Aqui, meus amores, ó. Peguei aqui atrás, né? Bem na... Aqui, ó. Na costinha. Aí eu vou puxar aqui, ó. E vou pegar aqui também. Vou fechar aqui, ó. Passar com cola. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, ó. Lembrei aqui! Trabalho, viu? Pra vocês fazerem agora pra dia da mãe, viu, gente? Aqui, ó, eu vou passar uma agulha com a linhazinha, ó, pra ele ficar assim, ó. Vou dar um franzidinho. Porque como embaixo é mais largo, né, aqui é mais estreito, aí lógico que não vai ficar. Só se eu tivesse cortado ele já assim, né? Mas eu cortei reto. Aí eu passo, ó, um franzidinho. Aí eu prego com cola. Passo um colinho por dentro e prego. Mas se não der, eu dou um pontinho aqui e franzi o resto. Aqui, quando você franzir, né, você vai aqui arrumar, ó, pra deixar no tamanho certo aqui, ó, do ponto. O tamanho que foi colado aqui atrás, ó, viu? Agora aqui embaixo a gente vai franzir, ó. É pra gente fechar aí. O tamanho que foi colado aqui. Gente, eu já passei cola aqui, ó, e passei aqui, ó. E agora eu vou fechar aqui, ó. Mesmo a gente enchendo ela ainda fica. Mas ela tá durinha. E agora eu vou fechar aqui. 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 E agora eu vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu já comprei a renda pra isso, pra fazer as bonecas. Porque agora de São João, né, usam muita renda. E agora eu vou fechar aqui. E agora eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fazer mais estreito, mas também dá certinho a cor, né? A gente cola assim, gente, ó. Viu? Vai botando aqui, ó. Vai botando aqui, ó. E vai colando. E tá vendo acabando aqui, ó. Viu? Aqui, meus amores, ó. Eu cortei uma renda pra fazer as mangas, ó. Cortei uma renda de... Vinte e nove centímetros. Pode ser trinta, porque eu cortei sem medir, viu? Aí aqui, ó. Eu franzi e fechei aqui, né? Aí aqui eu vou pregar, gente, ó. Fechei aqui. Não basta tesoura pra cortar coisa pequena. A manguinha, né? Aí aqui eu vou pregar essa manguinha. Assim, ó. Porque vai ser pregado... Vou pregar ela aqui, né? Porque a gente vai pregar assim, ó, gente. O bracinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O bracinho dela vai ficar assim, ó. Que vai ficar em cima da... Do cobre-bolo, né? Que nós estamos fazendo logo aqui a parte de cima. Porque se a gente for pregar ali, vai ficar muito... Assim... Mexendo, né? Muito com... Tipo assim, ele aqui é grande, né? E você coloca aí pra virar, pra arrumar. Aí a gente vai logo arrumar aqui. Colocar as mangas e tudo. E o desventilador que tá todo tempo. Eu vou pegar e só... Colocar as mangas e tudo. E de acordo com as mangas. E essa... É aqui eu quero pregar a manguinha pra vocês verem, ó. É aqui eu quero pregar a manguinha pra vocês verem, ó. Eu vou pregar ela com linha. Eu acho que fica melhor pra não fazer bagunça com a minha laricola, né? E aí Vamos lá. Tá vendo? Eu não vou prender ela aqui não, sabe? Eu vou deixar ela assim mesmo. Pra ela ficar toda babadada. Aqui a gente vai pregar os braços. Aqui a gente vai pregar isso, né? Aí eu vou segurar, aí depois eu vou pregar o outro. Pra o vídeo não ficar muito longo. Aqui, gente, eu cortei pro cabelo dela, ó. Viu? Ó, tamanho de 36. Aí eu coloquei... Deixa eu esquecer. 60 fios, foi. Aqui a gente vai fazer... Ela vai ser ruiva. Aqui a gente vai fazer uma trança, gente. Ela é... A menina da roça. Só que a menina da roça não é uma trança, né, gente? A menina da roça é outra, mas... Estão sabidas. Aqui é a partinha, ó. Agora aqui eu vou botar, ó. A trança por cima. Tá vendo? Olha aqui como é que tá. Nossa princesa. E aqui, gente, eu tô fazendo o chapéu. Prozinha de palha pra ela, ó. Vou colocar aqui, ó, o chapéu. Tá dando pra vocês aí. Gente, isso aqui é um chapéu grande. E eu tô fazendo chapéu pequeno. Cortei todinho, tô colando. Aí agora aqui eu vou passar uma fita, ó. Vou passar uma fita aqui. Né? Que é pra segurar mais e dar um laço. Ó. Tá chapéuzinho, né? Aí agora nós vamos fazer o lacinho, ó. Pra pregar no chapéu. Pra pregar aqui no chapéu, ó. Pra pregar mais trança. Pra pregar no chapéu. Aqui eu vou cortar com o lacinho, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que 12 centímetros eu tô. 20 centímetros, viu? Pra cada laço, ó. Aqui a gente vai dobrar assim, ó. E assim, ó. E vai fazer aquele lacinho. Que franzé aqui, viu, gente? Aí eu vou fazer lacinho pra ponta dos cabelos e aqui pra cima. Junto o chapéu, viu? Tudo assim, de 20 centímetros. E aí eu tô colocando aqui, gente, lacinho, né, Eló. É porque ela é muito enfeitada, né? Coneca de quadrilha. É bem enfeitada. Vai ficar linda, viu? Pra tá na mesa. Eu, é porque eu não comemoro nada. Assim. Não comemoro nada. Posso dizer. Agora eu vou ajeitar só. Vou pintar. Agora eu vou fazer os olhinhos. Ó, atrás eu tenho o lacinho também no chapéu. Tá vendo? Aí eu vou fazer só os olhinhos e vou pregar na a nossa, no nosso cobre-bolo. Essa lâmpada tá dando uma luz cinzenta, não tá? Não sei o que eu tô achando, ó. Tá vendo as princesas, ó. Tá bonitinha, né? Ó, atrás. Agora a gente vai colocar ela aqui. Depois a gente bota a saia. É porque eu quero colar ela aqui, ó. Agora nós... Ó, a gente vai colar ela aqui. Deixa eu levantar mais aqui, gente. Pra vocês verem melhor. Ó. Eu vou passar cola aqui. Essa cola da chata tá saindo da força. Eu vou colocar aqui pro meu lado, ó. Porque não dá pra colocar pro lado de vocês. Mas depois eu viro. Apagar essa luz que ela tá fazendo sombra. Olha aqui, meus amores. Que coisa linda. Imagina quando colocar a saia. Gente, é uma boneca de milhões. Ai, meu Deus. Queria tanto que vocês gostassem. Desse bastante like. Essa aqui foi o dia todo de vir fazer. E agora nós vamos colocar a saia, ó. Sainha dela que ela tava feita, né? Ô, meu Deus do céu. Não é que dê pra passar na cabeça. Deixa ele transidinho. Não vai dar certo. Essa aqui é a boneca de milhões. Ó, vamos deixar a saia. Ai. Tá medo de borrar, porque eu pintei agora os olhos. Gente, eu nem pintei os olhos pra vocês verem. Porque vocês já sabem. E também tem outros vídeos, né? Que eu tô mostrando. Agora aqui eu vou puxar. Aqui atrás, ó. A saia. Depois eu levanto e passo a cola. Aqui eu tô prendendo. Agora eu vou arrumar o franzido, gente, ó. A franzido dela tá toda pra trás. Foi aonde eu puxei, né? Vou arrumar aqui. Gente, pra cintura dela, ó. Eu fiz um babado, viu? E renda, ó. E eu vou pregar. Aqui. Temos que pregar e eu mostro pra vocês. Aqui. Tá aqui, minhas princesas, ó. Terminamos. Temos pelinho aqui. Nesse pelinho aí, a gente vê tudo de novo, viu? Ó. Terminamos nossa boneca, né? É um cobre-bovo. Vocês já viram. Né? Nós terminamos, ó. Ela tá com a cestinha. Ela tá de chapéuzinho de palha, né, ó. Tá com a cestinha também de palha. Eu fiz a cestinha também. Ela tá segurando a cestinha, ó. E aqui atrás, gente, ó. Como tá bonita, ó. Chapéu. Com o laço aqui na cintura. Renda. Aqui. Aqui tem bastante renda, ó. Estão vendo, ó? Bastante renda, né? Deixa eu ver se eu consigo levantar mais. Pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Então, tá bonita. Então, meus amores, foi o nosso trabalho de hoje. Foi essa linda boneca cobre-bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham paciência pra assistir. Porque, gente, vocês verem do começo ao fim, viu? Porque não é difícil pra fazer. E é muito linda. E é muito fácil pra vender agora, né? Pra ir das mães. Então, eu quero agradecer a todas e todos. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, meus amores.